Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que faz com que a nossa menstruação atrase, mas não necessariamente a gravidez. Isso deixa a gente muito louca, mas pera, ficou curioso para saber como vai assistir vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Tem algumas coisas que acontecem com a gente, que faz com que a nossa menstruação atrase, e cara, isso é muito angustiante, porque só quem passou por isso sabe, na real. Você ter aquele medinho, será que estou grávida? Será que vou ter um baby? É delicado, mas às vezes a gente fica na piração, na paranoia, sem necessidade. Uma das causas que pode fazer com que você menstruie de uma forma tardia é quando você faz muita atividade física. Eu estou falando de muita mesmo. Esses atletas profissionais que treinam aí de 6 a 8 horas por dia, alguns deles têm uma mudança hormonal muito grande, e a menstruação pode atrasar. Então fique tranquila, né? Porque faz parte. Outra coisa que pode fazer com que sua menstruação atrase são as dietas muito restritivas. Então quando você come muito pouco, aquela dieta super rígida pode acontecer da sua menstruação atrasar. Indo nessa onda, a gente quando fala de transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, isso também pode fazer aí a sua menstruação atrasar. Excesso de estresse, excesso de preocupação também podem fazer aí a sua menstruação atrasar. Outros itens que podem colaborar também no atraso da sua menstruação. Alterações nos seus ovários, doenças que afetam o hipotálamo ou a hipófise. Alterações hormonais causadas por síndrome dos ovários policísticos, endometriose, mioma ou mesmo pela pílula do dia seguinte. Então pode ser que você tome a pílula do dia seguinte e como ela tem uma dose cavalar de hormônios, ela mexe aí com a sua próxima menstruação e faça com que ela atrasse. Uso de pílula de uma forma contínua, né? Quando você usa a anticoncepcional, você não dá aquela pausa de 7 dias, obviamente você não vai menstruar. Curetagem ou cirurgia na região pélvica recente, isso também pode ajudar aí no atraso da menstruação. Proximidade da menopausa ou menopausa precoce. Então quando essas duas situações aí ocorrem, pode atrasar a menstruação também. No pós-parto também pode atrasar porque a menstruação só vai começar a voltar depois da mulher amamentar. Só que durante esse período é importante que a mulher se previna porque pode sim aí ocorrer uma gravidez. O próximo e o último é o uso do anticoncepcional aí de uma forma prolongada. Então pode haver ausência da menstruação por 6 meses ou por 1 ano após o uso da injeção anticoncepcional trimestral, tá? Então antes de ficar piradona, de ficar muito louca, veja se você não se enquadra aí nesses quesitos, porque a menstruação ela não atrasa somente em casos de gravidez. Claro que se houver suspeita de gravidez, né, existem os testes aí pra fazer pra você tirar a sua dúvida. A menstruação também pode ser considerada atrasada quando uma menina que tenha 16 anos ainda não tenha menstruado. Isso é chamado de amenorréia primária. E nesse caso ela tem que ir ao ginecologista pra verificar o porquê que ela não menstruou ainda. No geral a gente fica muito louca quando o assunto é menstruação, né? É... quando não vem, quando atrasa é uma loucura, mas calma, né? Respira, fica tranquila. Na dúvida tem os testes também de farmácia que você pode comprar. Mas muitas vezes é fruto da nossa cabeça a gente fica nessa paranoia muito louca. Então, quanto mais nervosa você ficar, mais estressada, pior, porque pode atrasar mais a menstruação. Então relaxa, né? Que... se não for bebê, vai descer. E você aí de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse meu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!